Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hermínias, boa noite. Silvatina, boa noite. E Adriana Ferreira, boa noite. Já somos sete. Obrigado aí por quem está curtindo. Já temos aí quatro curtidas. E hoje vamos dar uma concluída em boa parte desse quadro. Esse quadro já está na fase de acabamento final. Daí eu já tenho que entregar essa tela quarta-feira. Então no máximo até segunda-feira essa tela já vai ter que estar totalmente pronta. Hoje eu vou terminar uma boa parte dela. A live de... Se eu não me engano foi na quinta-feira ou foi na quarta-feira. Fizemos uma live curta, rápida, porque essa parte aqui ainda estava molhada. Mas hoje vamos adiantar bastante aí. Hélio Teixeira, boa noite. Bom, então como a gente está na fase de acabamento final, nessa fase a gente vai usar o milho, tá? Vamos passar o milho aqui na tela para que a gente possa conseguir concluir essa parte do céu. Depois vocês vão anotar aí também a parte das cores que vamos usar. Sempre baseando nossos quadros nas primárias, tá? E com poucas cores e poucos pincéis, né? Como eu sempre digo, não precisa de muitos. Apenas alguns já é o suficiente. Beleza? Então eu tenho aqui o milho. Eu vou passar o milho aqui na tela. Vou passar o milho aqui na tela. Para poder trabalhar a parte do céu. Tatiana Oliveira. Beleza, Tatiana. Seja bem-vinda. Eu coloquei o diluente aqui na tampa. Vou pegar o pincel, vou molhar. Mas eu vou tirar o excesso, para não escorrer, tá? Tirei o excesso. Agora eu vou passar na tela. Essa parte que eu estou passando é a parte que eu vou terminar, tá? O milho é a mistura do óleo de linhaça com o diluente. Meio a meio. Eu vou pedir para vocês compartilharem a outras pessoas, a outros grupos, para que quem queira aprender, possa estar aqui presente para aprender como pintar um céu à tarde. Porque eu sempre pinto aqui com vocês, céu durante o dia, né? Aquele céu azul. Bom, o de hoje não é um céu azul. É um céu com mudança de orar, assim, final de tarde. Um céu alaranjado. Então a pintura é um pouco diferente. Porém, as cores são as mesmas. Não muda nada, né? Na verdade, quase nunca você vai precisar mudar. Dá para manter a mesma técnica independente do que você vai pintar. Vamos ver se hoje a gente chega a 50 pessoas. Meu amigo Manuel Pereira, boa noite, meu amigo Manuel. Seja bem-vinda. Já que o Manuel faz parte lá do Grupo das Rosas, já que o Manuel faz parte do Grupo da Live, eu pedi para o meu amigo Manuel dar uma compartilhada lá nos grupos. Meu amigo Itamar Barbosa, seja bem-vindo, Itamar. Lembrando que essa semana agora os materiais da loja chegam, tá? Provavelmente na segunda ou na terça-feira. Então a gente dá início à entrega do material para quem quiser comprar tinta com fixe, para quem quiser comprar diluente, para quem quiser comprar óleo de linhaça, para quem quiser comprar tinta acrílica. O primeiro pedido foi pequeno, né? Foi um pedido com pouco material, só para a gente dar início à loja. Mas depois vamos fazer pedidos aí com muito material, com uma diversidade grande de material. Para quem quiser comprar, não faltar nada para vocês. Estou aqui passando o mídio na parte do céu, que é onde eu vou trabalhar. Só passa o mídio agora no final, tá? Porque a tela já está totalmente seca, tá? Não está soltando mais tinta. E aí você pode agora passar o mídio, porque ele não vai arrancar a tinta, porque a tinta já secou. E você vai poder usar a próxima camada pura, que é a camada gorda. É onde você não vai mais diluir tinta. Você vai misturar, mas não vai diluir. Estamos subindo aí, já estamos com 14 pessoas. Mas se vocês compartilharem, a gente pode subir muito mais. Olha aí. Meu amigo Dorival, boa noite. Seja bem-vindo. Eu também vou pedir para vocês fazerem uma campanha nos grupos de vocês. Para vocês compartilharem o nosso canal. Pedir para as pessoas se inscreverem. Principalmente pessoas que pintam, né? Compartilhar aí com os amigos. O canal deu uma paradinha. Não produzi nenhum vídeo essa semana. Mas essa semana agora que vai entrar, vou compartilhar aí vários vídeos novos. Está chegando tela, né? Porque eu estava com as telas aqui já sem tela. João de Deus, meu amigo. Seja bem-vindo, João. Mas essa semana, acho que amanhã ou segunda-feira, está chegando tela. Então a gente vai... A gente vai fazer aí novos vídeos para o nosso canal, beleza? Inclusive, eu tenho percebido um interesse do pessoal em casaril. Pintar casaril. Eu acho que o pessoal acha um pouco difícil, né? Mas não é difícil. Agora vão saber desenhar. Para isso, nós também temos o nosso curso de desenho. Desenho em base. Desenho é muito importante, tá? Fica muito difícil você dar um passo para frente na pintura se você não tiver a técnica de desenho. Adriana Palma, seja bem-vinda. Agora, desenho é importantíssimo. Entender a parte de perspectiva, a parte de composição, a parte de sombra e luz, a parte de proporção. Composição, proporção, perspectiva, sombra e luz são os temas mais importantes para os pintores na tela em questão do desenho. É muito importante saber desenhar, ter um pouco da técnica do desenho. E o nosso curso de desenho, ele custava... Bom, o que passar atrás da tela para evitar mofo? Você vai numa loja de material de construção e você compra alguma tinta PVA anti-mofo. Tinta PVA anti-mofo. E você pinta a parte de trás com essa tinta. Tinta PVA anti-mofo. Geralmente ela é um pouquinho cara, mas ela vai render muito, né? Você vai poder pintar aí muitas telas com ela. Aí você pinta, tampa a feideira direitinho, amarra uma sacola e guarda. E depois você pinta outros... Aí dá para você pintar aí, eu acho, umas 40 telas ou até mais. Então você pode usar tinta PVA anti-mofo para pintar a parte de trás. Na parte da frente, você pode esperar aí uns seis meses e passar um verniz. De preferência, um verniz incolor. Um verniz transparente. E um verniz que também trabalha a questão do anti-mofo. E de preferência que não seja alto brilho. Eu não gosto de alto brilho porque a tela fica parecendo que é de vidro. Eu já fiz uns testes aqui, mas... Confesso que não gostei muito. É melhor um brilho aveludado. Eu usei o verniz da mar, né? Que é alto brilho. Não gostei muito, não. Fica muito artificial o quadro. Meu amigo Sandro Lira. Seja bem-vindo, meu amigo Sandro Lira. Deixa eu tirar aqui o som para ninguém ligar para mim e aparecer aqui na chamada. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se a live está tudo ok. Deixa eu ver aqui o que é que apareceu. Pronto. Passei aí o milho. Agora vamos pintar, beleza? Eu conversei aqui, mas eu fui conversando e fazendo. Chegamos a 12, tá? Vamos ir 14, baixamos para 12. Mas vamos em frente. E agora eu vou trabalhar essa parte do céu. Primeira coisa que eu precisava aqui, que eu já peguei, foi uma paleta, tá? Uma paleta aqui que eu vou trabalhar. Agora eu vou começar a colocar as cores. Meu amigo Américo, comecem a anotar aí, por favor, as cores. Coloquem aí as cores. Deixa eu começar aqui agora com as cores. Coloquem aí, primeira cor, coloquem azul cobalto. Anotem aí, por favor. Azul cobalto. Você vai no armazém de construção e você compra uma tinta PVA anti-mofo. E você vai pintar a parte, a parte de trás do quadro, tá? A parte por onde o mofo entra. Ele entra exatamente pela parte de trás. Deixa eu só procurar aqui a tinta. Já coloquei o vermelho. Vou pegar aqui o amarelo. Agora eu estou procurando o meu azul cobalto e o branco de titânio. O que eu mais tenho aqui é branco. que eu tenho muitos brancos. Porque branco é a cor que a gente usa muito. Enquanto isso, vocês vão compartilhando, tá? Para a gente subir esse número que está muito baixo. Eu acho que tem muita gente que não está sabendo que a live ainda começou. E só vai saber quando você compartilhar. Então, eu estou esperando você compartilhar para poder entrar na live. Vamos lá. Estamos com um número muito baixo hoje. Hoje é o dia de sábado, o dia que quase todo mundo está em casa. Pedei para vocês compartilharem os grupos. Beleza. Beleza. Maria Senhorinha, boa noite. Bom, galera. Então, eu vou começar aqui escolhendo o pincel. Eu vou fazer com o pincel da Castelo, que é um pincel que eu trabalho com ele. É o 6541. Inclusive, a gente vai vender aqui. Ele é de pelo de mata. Está um pouquinho aberto, mas quando a tinta bate, ele fecha. Ou então, você pode usar água quente. Usar água quente, ele volta, tá? Então, é o seguinte. Aqui estão as cores. Prestem atenção. Primárias. O vermelho, que é a alizarim. Amarelo de cadmas, o cobalto. E branco, só. Mais nada. Beleza. E agora a gente vai trabalhar essa parte do céu. Então, anotem aí. Alizarim, Crison ou Magenta. Ou Magenta. Ou Carmin. Coloquem aí o Carmin. Colocaram aí? Vou repetir, tá? Alizarim, Crison, Carmin ou Magenta. Amarelo, Caddo. Amarelo, Indiano. Amarelo, Permanente. Ou Amarelo, de Cromo. Quatro amarelos, para você escolher. Azul, Cobalto. Claro, azul, Cobalto, Escuro. Ou Azul, Ultramar. E Branco, de Titânio. Não vou mais diluir. A tinta vai entrar pura. Ou seja, eu vou misturar aqui e vou pintar lá. Não vou mais fazer misturas. Beleza? Misturas que eu faço é misturar com algum tipo de diluente. Não vou misturar com mais nenhum tipo de diluente. Eu vou misturar a tinta entre si. Mas não vou acrescentar nenhum tipo de diluição. Não vou acrescentar mais nenhum tipo de diluição. Então, eu vou mostrar para vocês aí o céu. Que é a nossa referência. Olha ele aqui. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem bem. Ó, o céu é esse. Certo? E a gente vai ter que fazer esse céu aqui. Agora, vamos ver como, né? Vamos ver como. Aqui está bem branco, mas não está não. É por causa da luz que sai dentro do tablet. Ele está amarelo, meio alaranjado. Se eu virar assim, ó. Esse branco você está vendo? É a luz que vem de dentro do aparelho. Que ilumina. Mas se eu colocar assim, ó. Você vê que ela não existe, tá? Por exemplo, eu não vejo ela. Mas se eu colocar assim, vocês veem. Beleza? Agora, meu amigo Antônio Matos. Seja bem-vindo, Antônio. Bom, então eu vou olhar para essa cor. Vou olhar para essa cor. E vou perceber o que é que ela tem. Então, ela tem vermelho, tem azul, tem amarelo e tem branco. Mas só que ela é mais azul do que branca e do que amarelo. Então, eu venho com ela até uma certa altura. Paro. Depois subo. Lembrando que tem uma camada de óleo aqui em cima da tela. Se eu passar a minha mão aqui, vocês vão conseguir ver. Minha mão está suja. Deixa eu limpar. Porque eu peguei aqui na tinta. E a tinta estava melada. Mas se eu passar meu dedo aqui, ó. Vocês vão ver que tem uma camadinha de óleo aqui. Estão vendo? Essa camada de óleo é para a tinta poder deslizar. Aí você vai usar água sanitária com água. E vai colocar no borrifador. E vai aplicar por trás na tela. Vai colocar no sol. Você pode fazer esse processo umas três vezes. Para ver se o mofo sai. Depende muito da profundidade que ele já esteja. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo que eu mostro tirando o mofo da tela. Então está aqui as cores, tá? Está aqui o pincel e está aqui a tela que eu já passei uma camadinha de óleo nela. Então vamos lá para a mistura agora. Eu vou pegar aqui, ó. O azul, que foi a primeira que eu falei. Agora eu vou pegar muito branco. Vejam que não é difícil, tá? Vou pegar aqui, ó. Branco. Vou pegar amarelo. E vou pegar vermelho. Pode pegar essas três cores sem medo, tá? Não tenha medo. Ah, será que vai dar certo? Mas lembra que eu coloquei mais azul e branco do que amarelo. Amarelo. Aí você vai olhar para a sua mistura e vai ver que está diferente. Então vamos usar mais branco aqui. Eu estou percebendo que a referência lá tem mais branco. Tem mais amarelo e tem mais vermelho. E aí eu começo a chegar na cor do céu, tá? Ainda não está legal. Aí eu vou colocar um pouco mais de branco. Então eu vou nessa matemática da mistura. Até chegar. É Divaldo Silva. Seja bem-vindo, meu amigo Divaldo. Então vamos lá. Branco. Às vezes o canal, ele dá uma desacelerada no número de inscritos. Que eu fico pensando que acabou, que não tem mais ninguém para se inscrever, né? Mas quando eu olho no canal de outros professores, tem 100 mil inscritos, 700 mil inscritos. Tem 500 mil inscritos. Tem canal de mais de um milhão de inscritos. Então eu percebo que ainda tem muita gente para se inscrever, né? Para fazer esse canal crescer. Muita gente que gosta de arte ainda no mundo, né? Que ainda podem se inscrever nesse canal. Poderiam estar aqui na live com a gente. Eu só não sei como fazer para alcançar esse povo todo. Mas eu sei que tem muita gente ainda por aí. Olha, ainda está azul com branco. Eu vou pegar um pouquinho mais de amarelo. E um pouquinho mais de vermelho. O que é que eu vou fazer? Eu vou tocá-la na paleta, na tela, para ver se eu gosto da cor. Bom, eu achei que ficou muito escura. Eu vou aplicar aqui. Vou botar a tela um pouco mais para cima. Então, para mim, ainda está muito escura, tá? Muito escura. Está quase a cor da nuvem. A nuvem é essa cor aí. Então, eu vou tirar aqui. Posso tirar com o pano. Questão da quantidade. E vou continuar mexendo aqui, ó. Vou acrescentar mais branco. Lembre que eu estou usando azul, vermelho e amarelo só. Beleza? Ailton, boa noite, Ailton. Seja bem-vindo. Vou colocar aqui mais branco. Um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de amarelo. Eu vou vir aqui de novo, ó. Ainda está muito longe, porque não está ficando azul. Está ficando cinza. O que é que eu vou fazer? Vou limpar de novo. Eu estou fazendo um teste. Esse aqui é um laboratório, tá? Não existe uma cor exata. Você vai ter que testar até chegar. É complicado, né, Sandro? Ó, peguei mais azul e mais branco. Eu já estou vendo que estava me afastando muito do azul. Estava começando a ficar meio marrom. Aí eu vou acrescentar aqui, ó. Azul com branco. Deixa eu testar aqui. Opa, já começou a se aproximar. Agora eu vou pegar aqui, ó. Mais branco, mais azul. Estou percebendo aqui que quem vai fazer chegar é o branco. No meu canal, Adriana, tem um vídeo ensinando a limpar a tela morfada. Se você for lá no meu canal e colocar vídeos, e você for baixando, 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 você vai chegar num vídeo que eu falo sobre morfo. Como limpar o morfo da tela. Boa noite, meu amigo Eduardo. Seja bem-vindo. Eduardo Figueiredo. Bom, galera. Então eu acrescentei aqui um pouquinho mais de azul. Ó, azul cobalto com branco. E vou tocar aqui. Bom, ainda não estou 100% gostando. Vou acrescentar um pouco mais de azul e um pouco mais de branco. Sandro, eu acho que você precisa comprar telas melhores, tá? Provavelmente seja a qualidade do tecido que você está usando. Eu não sei a quem você compra, mas isso influencia, tá? Você, às vezes, vai atrás de um tecido mais barato. É isso que eu aconselho, pessoal. Pessoal, olha, por exemplo. Quanto é um 40 por 50? Ah, fulano vende por 19. Ah, fulano vende por 35. Você vai comprar o de 19? Vou fazer a pergunta. Ou você vai comprar o de 35? Ou você acha melhor comprar? Você vê um 40 por 50 em um lugar, custa 35 reais. Em outro lugar, custa 19. Eu vou perguntar, tá? Vocês vão comprar o de 19 ou de 35? 99% vai dizer. Ah, professor, 19 para 35 é muita coisa. Eu vou comprar o de 19. Mas aí é que mora o problema. Você economizou 16 reais. Engano seu, tá? Você pensa que economizou, mas você não economizou. Por que não? Porque você vai perder seu trabalho logo, logo. Aquela tela 19, se não for uma boa tela, não vale a pena fazer essa economia, tá? Não vale a pena. Compre a de 35 se você perceber que ela é melhor. Porque não vai correr o de você perder o seu trabalho. O que é que adianta você economizar agora e depois você ver sua tela de 1.000, 2.500, 500, 800 reais, se perder, ter que ir para o lixo, né? Qual foi a economia que você fez? Nenhuma. Não vale a pena. Algumas economias... Eu nem gosto dessa palavra, mas é burrice, tá? Algumas economias é burrice. Não vale a pena. Então não olhe só para a questão do preço. Olhe a palavra chamada custo-benefício, tá? Por exemplo, minha aluna, a gente sempre é acostumado a comprar camisa barata, né? De 50, de 40, até porque o dinheiro é limitado. E geralmente a roupa dura duas lavadas, né? Duas lavadas, acabou. Não tem mais a roupa. Geralmente isso. Duas, três, quatro, cinco lavadas na máquina e a roupa já não presta mais. Meu amigo Sérgio Barbosa, seja bem-vindo. M. Bela, seja bem-vinda. Geralmente, né? Cinco, seis lavadas já era. Por exemplo, tem uma aluna que me deu uma camisa original da Adidas. Ela viajou e trouxe uma camisa original da Adidas. Bom, galera, a camisa original da Adidas hoje custa 180, 150, 200 reais. Diferente de uma camisa que você possa comprar numa loja dessas de shopping. Você compra por 40, 50, 100 reais, né? Então, a camisa durou mais de 10 anos e estava do mesmo jeito. Mesmo depois de 10 anos, a camisa não tinha desfiado nem um fio sequer. Sem contar que já tinha passado na máquina várias vezes. Mas nem por isso a camisa ficava velha. Aí você diz, uma camisa de 50 ou uma camisa de 200? Ah, mas a camisa de 50, eu vou comprar 4. Mas as suas 4 vão durar um ano. Aí você compra de 200 que dura 10 anos. Quantas camisas de 50 você poderia ter comprado, né? Eu estou só fazendo a comparação, beleza? Mas na arte, às vezes, é a mesma coisa. A pessoa acha que está economizando. Mas, na verdade, não está. Boa noite, Lúcia. Lúcia já está assistindo o curso de paisagem. Lúcia, achei algumas aulas. Aqui eu estou usando branco, azul, pouquinho de amarelo, pouquinho de vermelho. Não é azul com branco puro, tá? Não é. Nem toda economia vale a pena. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Às vezes, Sandro pode ter comprado uma tela mais barata de alguém. Ah, o preço desse cara aqui está ótimo. Não olhe só o preço. Olhe a qualidade do produto. Ok? A arte foi feita para ficar. Você pinta quadro para depois ter que jogar fora? Não, né? Se possível, procure uma boa tela. Não vá atrás de preço. Só preço. Pelo preço, não vale a pena. Beleza? Procure um produto, pelo menos intermediário, né? Pelo menos intermediário. Eu me lembro que essa tela de Sandro, ele tinha dito que alguém colocou, por exemplo, R$ 1.500, mas ele não vendeu. Ele não vendeu. Por quê? Porque a tela valia mais. Só que agora ele vai ter que jogar a tela fora, né? Por quê? Porque ela mofou. Porque ela estragou. Não presta mais. Então é isso. Nem sempre a economia é válida. Tá bom? Vou continuar pedindo para vocês compartilharem. O pessoal que está entrando aí, dá uma compartilhada. Dá uma compartilhada lá no grupo. Não sei se já compartilharam. Mas dá uma compartilhada lá. Essa cor que eu estou usando é a mistura de branco, vermelho, azul e amarelo. Vou dar uma dica agora. Uma dica. Não economizem na qualidade da tela. Não economizem na quantidade, na qualidade da tela. Paguem um pouquinho mais, se for o caso. Mas não economizem na qualidade da tela, tá? Não vale a pena. Não vale a pena. Na verdade, não precisa comprar uma tela da Thales, né? Porque um rolo de tela da Thales é muito caro. Não precisa. Ó, coloquei aqui um pouco mais de azul com branco, sem vermelho e amarelo. Só para aplicar aqui, ó. Nessa parte mais em cima. Esse céu vai ficar perfeito, tá? Só usando azul, vermelho e amarelo só. Mais nada. Pesquisem, procurem uma boa marca de tela, Paris Tela, não sei, pesquisem. Quando vocês descobrirem, não abram mão, mesmo que seja mais caro, tá? Mesmo que seja mais caro. Não vale a pena economizar na tela, não vale. Assista, Lúcia, mesmo que você não pinte. Comece a assistir para você já ver a qualidade do curso, tá? Você vê se valeu a pena, se foi um bom negócio que você fez. Tem meu amigo aí, João de Deus. Ele comprou o curso de paisagem, não sei se ele está por aí ainda. Ele falou comigo alguns minutos atrás. Ele não está pintando ainda, mas ele já está assistindo. Ele já está vendo como é que ele está criando. Já é uma estratégia de como é que ele vai fazer as aulas. Como é que ele vai assistir as aulas. Então, mesmo que você ainda não esteja podendo praticar os exercícios e pintar junto com o professor. Mas, se possível, já vá assistindo. Beleza? Para você já ir vendo aí o nível. Alda Lemos, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado, Alda. Mas dá uma compartilhada também aí, Alda. Aqui no finalzinho eu coloquei um pouquinho mais de azul com branco, sem vermelho e amarelo. Mas dentro da própria cor, quer dizer que o vermelho e amarelo já está aqui dentro, tá? Então eu não coloquei, mas já está aqui, porque eu joguei em cima da própria cor. Esse céu vai ficar muito bonito por causa do mídia. O mídia vai fazer as cores se misturarem de forma suave e aí vai dar uma suavidade nesse céu. Agora eu vou acrescentar aqui mais branco, mais azul. E agora eu vou pegar um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho de amarelo. Esse vermelho é o alizarim, pode ser o carminho, pode ser o magenta. Essa tela, ela mede 70 por 90. Ó, peguei o vermelho, peguei o amarelo. E agora eu vou descer um pouquinho mais, ó. Já vou descer mais três dedos. Então, três dedos mais azul, três dedos mais vermelho e amarelo e três dedos mais um pouquinho de vermelho e amarelo. Meu amigo José Newton, seja bem-vindo. Maria Silva. Estou pintando um cesto com rosas. Estou gostando. Legal. Lembrando que a gente tem o curso de rosa. O curso de rosa está indo para a segunda etapa. Então, quem tem interesse, o curso baratinho, tá? Muito barato. R$ 60,00 a primeira parte do curso. E a segunda parte custa apenas R$ 50,00. Então, o curso todo custa R$ 110,00. Para fazer a segunda parte, tem que ter feito a primeira. Beleza? Não pode ter acesso à segunda parte. Olha lá, as telas estão ali. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Beleza. Beleza. Daqui a pouco ela estaria na festa. Então, vamos desde já aí, quem puder, já desejar um feliz aniversário para a nossa amiga Lúcia. Parabéns, Lúcia. Ó, aqui eu já escureci um pouco. Como foi que eu escureci? Eu coloquei branco, coloquei azul, só que eu aumentei a quantidade de vermelho e aumentei a quantidade de amarelo. Quem puder, já deseja aí um feliz aniversário para a nossa amiga Lúcia. Porque dia 1 de fevereiro, dia 1 de novembro é o aniversário dela. E eu já desejei o meu feliz aniversário, viu Lúcia? Tudo de bom para você, muita saúde, muita paz. Dia 7 de novembro é o meu aniversário. Semana que vem. No dia do meu aniversário eu vou fazer uma live aqui. Vai cair na segunda-feira. Gostaria da presença do meio de todos os amigos. Se Dona Tonieira estiver assistindo a live, também quero desejar ela um feliz aniversário. Feliz aniversário aí para a dona Lúcia. Quem puder, desejar um feliz aniversário. E quem puder, compartilhar para que essa live tenha mais pessoas. Vamos chegar a 30. Vou trabalhar aqui essa parte do céu. Também quem não é inscrito no canal, se puder, se inscrever. Ontem eu fui para o shopping com a minha esposa. Fui em algumas lojas na rua aqui do comércio. Para complementar aqui a bolsa, né? Para ir buscar o bebê na maternidade. Para tirar o bebê. Porque como chegou a semana 35. Falta só uma semana para fazer nove meses. Então tem que estar tudo pronto, né? Sandra, boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Eu tenho que deixar tudo pronto para quando os milianos disser Estou aqui. A gente tem que estar preparado. A gente sabe que não vai chegar agora. Não está programado para agora. Mas aí quem sabe é Deus. Ele pode chegar a qualquer hora. Então a gente tem que estar com tudo preparadinho para isso. Então galera, eu vou acrescentar aqui mais branco. E vou aumentar a quantidade de amarelo e de vermelho. Aí a cor vai começar a alaranjar. Por quê? Porque eu já não vou colocar azul. Mas vou colocar branco, amarelo e vermelho. Beleza? E agora eu já vou descer um pouco aqui, tá? Lembre-se que agora eu já aumentei a quantidade de azul e de vermelho e de amarelo. E a pincelada continua sendo assim, ó. Para todas as direções. E aí o céu já começa a mudar. Percebam que eu aumentei a quantidade de vermelho e de amarelo. E aí a cor já vai começando a ficar laranja. Mas ela não pode ficar verde. Beleza? Não pode ficar verde. Por isso que a gente acrescenta o vermelho. Porque se você não acrescentar o vermelho, você vai pular do azul para o verde. Não a do azul para o laranja. O vermelho é quem vai bloquear o verde. Sem o vermelho você não vai conseguir bloquear o verde. Agora eu acrescentei mais amarelo e vermelho. O céu não fica azul na parte de cima. Por quê? Porque o laranja vai deixar o azul um pouco diferente. Tereza e Isabel, boa noite. A segunda parte da rosa também são três quadros. Mas só que os três quadros que você vai pintar, eles têm mais flores. Deixa eu mostrar um que eu já fiz. Apesar que eu estou querendo colocar uma toalhinha de renda. Esse aqui já foi da segunda parte. Está vendo aí? Esse aqui já faz parte da segunda fase do curso de rosas. Olha como é que é. Ele já é um quadro com mais rosas. Uma quantidade maior. Esse vaso é diferente. Já é um vaso de vidro azul. Um vaso diferente. E as rosas também já têm cores diferentes e misturadas. Eu fiz um de rosa branca, de rosa vermelha, de rosa amarela. Aqui já são rosas em tonalidade diferente e quantidades diferentes. Essa já é a segunda fase do curso. Já estamos aí na aula 18. E vamos aí passar para mais aulas, tá? Essa semana provavelmente já farei várias aulas aí a mais. Eu vou pegar esse pincel aqui, que é um pincel sem tinta, mas ele é um pincel macio. E agora eu vou fazer isso. Eu vou misturar, fazer um esfumaçado aqui, um esfumato, para tirar as linhas, para não ficar linha de divisão entre uma cor e outra. A tela tem marca. Na segunda parte vão ser mais três referências e mais nove aulas. Já tem três prontas, faltam seis. Vou fazer mais três. Quer dizer, fazer mais duas, né? Aqui uma eu já fiz. Na semana provavelmente eu vou tentar terminar todas. Eu não quero deixar nenhuma para quando o Luiz Miguel chegar. O curso já está completo e aí é só tentar vender, né? Pronto, dá para fazer mais uma camada aqui e depois eu venho de baixo para cima. Dá para fazer mais uma. Agora eu vou pegar aqui, ó. Peguei o branco, aumentei a quantidade de branco, aumentei a quantidade de vermelho e aumentei a quantidade de amarelo. Perceba que eu não mexi mais no azul, tá? Não mexi mais no azul. Peguei branco. Eu posso até colocar um pouquinho de azul, mas é bem pouco, tá? Só para aumentar aqui o volume. Eu vou pegar o amarelo e vermelho. Pronto. Olha aí. Agora eu vou mudando a cor, tá? Vermelho e amarelo no branco. Vai já ir mudando a cor. E agora eu vou descer, tá? Lembre-se que teve um pouquinho de azul. Mais três dedinhos aqui, ó. Mais três. Ainda teve um pouco de azul aqui, tá? Mas foi pouco. Aqui eu já estou tendo uma passagem do tom azulado para o tom alaranjado. Pinceladas curtas e cruzadas. Já começa a acontecer a mudança no céu. E a cobertura do céu é perfeita. Por quê? Porque a tinta está pura. E ela está molhadinha. Então ela vai facilitar a tinta correr e se misturar com a outra. Sem deixar marcas. Por isso que o céu vai ficar tão perfeito. Então é uma técnica que vale a pena você desenvolver. Lembrando que a gente tem o curso de paisagem. No curso de paisagem eu ensino a pintar céu. Eu ensino a pintar céu de manhã, à tarde, final de tarde, durante o dia. Tem todos os horários de céu. Tem céu à noite. Como fazer o céu à noite. Como fazer o céu de manhã. Como fazer o céu à tarde. Como fazer a céu no final da tarde, que é esse daqui. Tudo isso eu ensino, tá? No curso de paisagem. Olha que o curso de paisagem, ele custava R$ 1.080. De R$ 1.080 eu baixei para R$ 900. E agora ele está na promoção por R$ 500. Vamos perguntar aí ao meu amigo João de Deus, que está aí presente. Ele comprou o curso recentemente. E eu vou perguntar ele se ele estiver aí presente. Se está valendo a pena o investimento. Se ele está aprendendo alguma coisa. Se está legal. João, diga aí para a gente se está sendo bom. Pode dizer a verdade, tá? Não precisa dizer que está bom se não estiver bom. Não faço questão, beleza? De que alguém minta para me ajudar. Lembrando que você vai ter assessoria, né? Por muito tempo. Diferente dos outros cursos. Pessoal que está querendo aprender, eu posso garantir para vocês que não tem investimento melhor do que o nosso curso, tá? Não tem. Eu já ouvi muitos comentários de outros professores de outros cursos. E eu escuto muita coisa que eu fico triste, tá? Fico triste, né? Com as vezes o que alguns professores fazem com alguns alunos. Bom, lembrando que eu vou fazer uma proposta a vocês. Uma proposta aos artistas agora. Temos aí 30 pessoas, tá? E eu vou fazer mini curso de paisagem. Mini curso de paisagem. E eu vou começar... Eu vou começar o mini curso de paisagem. Trabalhando paisagens isoladas, né? Eu vou trabalhar uma. Depois vou trabalhar outra. Só que eu vou fazer isso depois que eu terminar os cursos que eu já estou começando. Então, daqui a uma ou duas semanas, a gente vai começar o mini curso de paisagem. Para quem quiser aprender paisagem, você vai poder adquirir o curso de paisagem já com todo o matérico. Deu uma travadinha aí, né? Vai ter o seguinte. O mini curso de paisagem vai ser só uma referência. Deixa eu explicar para vocês. Para quem tiver interesse. Vai ser uma referência só. Tamanho da tela. 40 por 60. Como é que vai ser esse mini curso de paisagem? Você vai poder comprar o vídeo do mini curso de paisagem. Você vai receber a tela. Você vai receber o risco. Você vai receber os pincéis. A tinta. O diluente. A paleta. O óleo de linhaça. E as aulas. Então, vai ser um pacote completo com as mesmas tintas que o professor usa. Com o risco. Com tudo. Então, vai ser um curso de um quadro. E já com todo o material. Tela, tinta, pincel, paleta. Tudo. Você paga só o curso. E você vai receber o risco. Já vai um papelzinho com risquinho para você passar para a tela. Já vai a tela. Já vai a tinta. Já vai os pincéis. Já vai o diluente. Já vai o óleo de linhaça. Você recebe uma caixinha completa. Com todo o material para você pintar aquela tela. Beleza? Então, a gente vai fazer mini cursos. Ah, eu gostei da tela da bailarina. Vai ter a tela da bailarina. Já vai com o risco. Com a tela. Com a tinta. Com o pincel. Ah, professor. Já tenho o pincel. Já tenho a tinta. E o curso fica mais barato ainda. Conforme você vai tendo o material. Você só recebe a tela e o risco. E aí vai ficando cada vez mais barato para você. Então, a gente vai fazer pacotes de aula. Completa. Com todo o material junto. Tá? Vai todo o material. Numa caixinha só. As caixinhas já estão sendo preparadas aqui para isso. E você recebe a tela. O risco. O pincel. A tinta. A paleta. O diluente. O óleo de linhaça. Todo o material que o professor usou aqui na aula. A mesma marca. Os mesmos pincéis. As mesmas telas que o professor usa. Tudo, 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 tudo. Para você trabalhar assistindo a aula. E tentar pintar um quadro. Mais parecido possível. Tá? Então, a gente vai fazer essa linha aí. Bom, para a Europa já é mais complicado. A gente pode tentar mandar, mas vai ter... Vai ficar um pouquinho caro, né? Por causa do frete. Mas, se você quiser pagar a diferença, a gente envia. Ó, aqui na cor eu vou acrescentar, ó. Mais branco. Mais amarelo. E mais vermelho. Percebam que eu nem peguei o azul mais, ó. Peguei mais o vermelho e o amarelo. E já vou descer aqui um pouquinho mais, tá? Então, é isso. Por exemplo, você vai ter esse mesmo tecido aqui na sua casa. Você vai ter esse mesmo pincel na sua casa. Você vai ter essas mesmas tintas na sua casa. Você vai ter o mesmo diluente que o professor usa. O mesmo óleo de linhaça. Tudo igual. E você vai ter as aulas passo a passo, explicando como pintar. Para ver se você consegue o resultado ou igual, ou parecido, ou até melhor, né? A gente pode sim via para a Europa. Inclusive, eu tenho a empresa que faz isso, né? Só que vai ter um custo a mais, né? Porque a Europa já é mais cara. Mas envia sim. Envia para todo lugar. Então, além das aulas, você vai receber o risco, que é o desenho, né? Para você passar para a tela. Você bem vai passar para a tela. Você vai ter também o pincel. Bem o pincel, a mesma marca. Você vai ter as tintas, o diluente, o óleo de linhaça. Tudo igual ao que o professor usou, tá? Tudo igual ao que o professor usou. Mesma tela, mesma tinta, mesmo risco. Tudo. Vamos fazer aqui caixas fechadas, onde a gente já envia o pacote para você com tudo. E sabe o que é mais legal? Você vai poder dividir no cartão o pacote. Ou você também pode reduzir o pacote. Por exemplo, professor, eu não quero os pincéis. Eu só quero as tintas, o diluente e o óleo de linhaça. Beleza. Você vai receber só o diluente, o óleo de material que você disse que quer. Professor, eu só quero a tela e o risco. O seu pacote vai ter só a tela e o risco. Então, quanto menos coisa o seu pacote tiver, mais barato ele vai ficando. Entenderam? Ou então, você pode querer só a tinta, só o pincel, tanto faz, tá? Alvina, boa noite, Alvina. Seja bem-vinda. Eu coloquei mais vermelho e amarelo aqui. Por isso que agora está colando já no laranja. Pincelado em todas as direções. E eu acrescentei apenas vermelho e amarelo. Lembre-se que eu já dei algumas camadas de tinta. E já acrescentei o mídio. E a tinta está sendo pintada sem mistura de nenhum produto. Ela está sendo pintada pura. Damião, seja bem-vindo, Damião. Emerson, boa noite. Mato Grosso do Sul, seja bem-vindo, Emerson. Então, vamos pintar vários temas. Beleza? Eu vou intensificar o número de aulas, de curso. Também tem o sorteio, porque com a tela do sorteio que eu vou consertar, eu vou poder fazer muito mais aulas. E aí eu vou poder... E como eu já tenho o material, vai ter o material em mãos, pincel, tinta, tela... Vai ficar mais fácil para enviar para vocês. Bom, quanto menos material tiver, Emibela, mais barato fica, né? Você que vai dizer qual o material que você quer receber. Professor, eu só quero a tela e o risco. Eu quero só o risco e os pincéis. Então, você que vai dizer o que é que você quer. Eu quero o pacote completo. Eu quero tudo. Então, você que vai dizendo. Agora, galera, eu já não vou colocar mais branco. Ó, eu tirei o azul e acrescentei só branco. Agora, eu já nem coloco mais branco. Eu vou acrescentando, ó. Só amarelo e vermelho, tá? Quer dizer, eu vou colocar um pouco de branco ainda, mas eu não vou colocar muito. Porque a mudança não pode ser tão rápida assim, né? Então, vai entrar assim ainda um pouquinho de branco. Só que não tanto, tá? Não tanto. Você que vai dizer o que é que você quer receber. E aqui, eu já vou dar um passo mais pra baixo. Ó, mudou muito rápido. Então, eu vou acrescentar aqui um pouco mais de branco. Ainda coloquei um pouquinho de azul, vermelho e amarelo. Eu tô acrescentando a quantidade de amarelo e vermelho maior aqui. Pronto, já melhorou. Já não mudou tanto. Então, aqui eu já vou descer, ó. Mais três dedos, tá? Mais três dedos. Quanto menos material você quiser na caixa, mais barato vai ficando. Ah, eu já tenho os pincéis, não quero pincel. Aí já fica mais barato. Ah, eu não quero tinta. Eu quero só a tela e quero os pincéis. Entenderam? Então, a gente vai fechar vários pacotes personalizados. Caixa personalizada, né? Professor, quanto é a caixa completa? Com tinta, com óleo, com diluente, com tudo. Aí a gente vai fazer conforme a sua necessidade. Só que as aulas, sim. Você vai ter que comprar as aulas, porque você vai ter que fazer aquele quadro, né? Lembre que agora acrescentei mais vermelho e amarelo, mas ainda coloquei um pouquinho de branco e ainda dei um toquezinho no azul, tá? Tô chegando no laranja, né? Tô chegando. Obrigado, meu amigo João. João sempre fala comigo e ele sempre diz que tá gostando das aulas. Ele, se eu não me engano, tá na aula 5. A aula 5 eu acho que fala de sombra e luz. É um curso muito bom essa parte de sombra e luz, né? Ó, aqui eu peguei o pincel sem tinta, tá? E tô, ó, fazendo um degradê entre o tom alaranjado e a parte de cima. Pra não ficar linha de encontro, quebrando a linha de encontro. Vou passar aqui no pano pra tirar um pouco. Agora eu vou descer mais um pouco. Vamos descer mais. Vamos colocar aqui, ó, mais amarelo e mais vermelho. Principalmente o amarelo, tá? Dentro do próprio lugar, onde você tava fazendo as cores. Pronto. Agora já não precisa colocar branco. Nem precisa colocar azul. Mas perceba que eu tô fazendo dentro do próprio lugar. Então, aqui ele já tá se misturando, né? O professor está pintando o mar também. Não tem mar. Essa paisagem não é o mar, tá? Essa paisagem eu acho que é tipo um açude, um laguinho, algo desse tipo aí. Lembre-se que o vermelho que eu tô usando é o alizarim, tá? Francisco Gonçalves, boa noite. Damião, vacina a televisão. Obrigado, Damião. Na televisão você vê bem melhor, tá? Na televisão você vê bem melhor do que no celular. Quem tem televisão 4K, Smart TV, né? Com certeza tem uma visão bem melhor da live. Vai pegar aí um resultado bem melhor. Mistura um com o outro. Pega lá o pincel e puxa pra cima. Puxa um pra dentro do outro. Agora eu vou acrescentar ainda mais amarelo. E já nem vou pegar tanto vermelho, tá? Vou pegar vermelho. Só que eu vou diminuir a quantidade de vermelho e já vou começar a aumentar a quantidade de amarelo. E já vou descer mais um pouco aqui. Pega mais amarelo. Agora vai ficando amarelo, tá? Vai prevalecer agora praticamente só o amarelo. Eu ainda vou passar um pouco do pincel, mas eu vou pegar outro que não esteja sujo. Aquele ali tá um pouco melado. Eu já peguei outro. Pra quebrar um pouquinho aqui a linha. Por isso que é bom desses grandes ter mais de um, tá? E tem que ser molinho. Não pode ser duro não, senão ele arranha a tinta. Ao invés de espalhar ele arranca. É, hoje a internet não tá tão boa assim, tá? Se tiver caindo aí, é porque eu não paguei ainda. Eu vou pagar. Vou ver se eu pago amanhã ou amanhã ou na segunda-feira. E eles reduzem um pouco a velocidade quando a internet tá atrasada. E eu não paguei ainda. Vou ver se eu pago hoje ou amanhã. Também lembrando pra vocês que tem o sorteio, né? Das telas. As telas estão aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar. E ainda tá faltando 26 números ser vendidos. E vocês não precisam comprar o 26, só precisam comprar um pelo menos, né? Quem puder comprar pelo menos um já vai tá ajudando. Agora eu vou pegar o branco. Ou, desculpa, o amarelo. E vou adicionar um pouquinho de branco nele. Amarelo com branco. Já vou acrescentar amarelo com branco. Percebi uma mudança que eu vim fazendo, ó. Azul com branco, um pouquinho de vermelho e amarelo. Menos azul, um pouquinho mais de azul. Menos azul, um pouquinho mais de branco, um pouquinho mais de vermelho e amarelo. Menos branco, um pouquinho mais de vermelho, azul e amarelo. Aí eu fui acrescentando mais vermelho, azul e amarelo. Aqui eu já tirei o branco. Vermelho e amarelo. Aqui eu já tirei o vermelho. E agora eu tô só no amarelo com branco. Então vem fazendo um degradê Aí Agora tá entrando só amarelo e branco Luciana Rosa Boa noite Manda chuva pro Rio Alda Está um calor horrível O Rio tá precisando de chuva né Onde Alda mora Você mora onde Alda Diga aí pra gente Aqui já é amarelo com branco Entre as nuvens Lembrando que vai ter nuvens por aqui ainda Eu vou pedir pro pessoal continuar compartilhando Pra ver se a gente dá uma subida aí Estamos em 36 É um número bem legal Mas eu sei que se vocês compartilharem Pode subir mais ainda Agora é amarelo com um pouco mais de branco Aqui perto da nuvem Essa tela é uma encomenda A pessoa mora nesse lugar onde ela tirou essa foto E ela pediu para que eu pintasse esse quadro Inclusive ela até mandou um áudio para mim hoje me cobrando essa tela Porque eu disse que ia entregar essa semana agora que passou Mas eu não terminei né E eu só vou entregar agora nessa próxima Aqui vem Beleza meu amigo João de Deus Ageu Seja bem vindo Ageu Quem não compartilhou Dá uma compartilhada aí São Paulo e Rio São Paulo e Rio é um pouco perto né Mas com certeza a chuva que cai em um nem sempre cai no outro Só se for uma chuva muito intensa né Mas não são tão distantes assim Eu vou ensinar vocês a fazer essa cor de nuvem Eu vou ensinar tudo a vocês aqui tá Ó branco com amarelo Para essa parte mais embaixo É a parte onde o sol está mais próximo Percebam que eu estou usando só três tintas tá Com branco quatro ó Vermelho, amarelo, azul e branco Só mais nada Pois é Estão vendo aí que não é tão difícil E nem precisa ter aquele monte de cor né Que geralmente o pessoal pede para vocês comprarem Terra disso, vermelho daquilo Então quando você faz meu curso Você gasta pouco Por quê? Porque o curso é barato Eu não peço muito material Então é um investimento que vocês estão fazendo Tá Então quem faz curso comigo Pode ter certeza que está economizando muito dinheiro Porque outros professores por aí pedem muito material Pede muita cor É uma lista de cor muito grande Termina que você gasta um rio de dinheiro E não consegue às vezes aprender o que você gostaria Não fica um curso assim tão bom Então no meu além de você ter um bom curso Ter um curso vitalício Ou seja, um curso que não some com o tempo Olha que investimento Um curso que não desaparece com o passar do tempo E você não vai precisar comprar um monte de tinta né Laura Ivânia Boa noite Laura Ivânia Seja bem-vinda Agora eu vou ensinar para vocês a cor da nuvem Tá A cor da nuvem É o seguinte Ela é aquele mesmo vermelho com amarelo O mesmo que a gente pintou lá no céu Só que você vai acrescentar azul Só isso Veja como se tornou difícil Muito difícil né Lembram que eu vim descendo aqui E não botava azul Eu vim descendo 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 Fui tirando o azul né Tirando 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 Quando eu cheguei aqui embaixo Eu não coloquei azul Pois bem O céu é o mesmo vermelho e amarelo Que você pintou aqui descendo A única diferença é que você não vai Usar Ou você vai usar o azul É a única diferença Então vocês estão vendo aí como é fácil Quando você colocar azul Você acha a cor da nuvem Veja como é fácil né Ó Vermelho Com amarelo E azul Pronto Já tem a cor da nuvem Foi difícil ou foi fácil Me digam aí por favor Me digam se foi fácil Foi difícil Peguei o amarelo Peguei o vermelho E acrescentei azul Pronto Já achei a cor da nuve E agora Eu vou pintar nuve Eu vou até colocar um pouquinho de branco Ó Um pouquinho de branco Pronto Pra fazer a cor da nuvem Lembra que eu fui descendo e fui tirando o azul Pronto A nuvem é o mesmo laranja Só que agora com azul E eu também coloquei um pouquinho de branco Só isso Pincel é o mesmo Desde o começo C541 Então só com esse pincel aqui Ó Eu faço muita coisa Não precisa Daquele monte de pincel Que também te pedem Então é isso Aqui você aprende de verdade E aprende a pintar de um modo simples Pra você parar de sofrer E parar de pensar que pintar é só pra quem tem dom Beleza? Não é verdade Qualquer pessoa consegue aprender a pintar Qualquer 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 É só você andar pelo caminho certo Não ir pelo caminho mais difícil Caminhe pelo lado mais fácil E de preferência com alguém que possa lhe guiar Possa lhe guiar Pelo caminho mais fácil Né? Por isso que eu estou aqui convidando vocês A fazerem nossos cursos Porque é muita informação Pra vocês evoluírem Vocês vão entender esse processo de cor Como meu amigo João de Deus Aí está entendendo Com minha amiga Laura Ivânia Está entendendo Aqui ó Aqui ó Você vai colocando na parte em cima da nuvem Mas você vai esfumaçando os contornos Pois é Laura Ivânia Se você continuar Logo você vai poder colocar seus quadros na nossa loja Logo logo Meu amigo Nilton Meu amigo Manuel O segredo é Não se cobrar É ir evoluindo Aos poucos Sem muita pressa Quer dizer Tenha pressa Mas tenha calma Ao mesmo tempo Presta no sentido de De trabalhar muito Mas Sem cobrança Sem cobrança Eu vou dar um zoom aqui Pra vocês verem ver essa parte Como é que está sendo produzida Boa noite Aqui eu já acrescentei um pouquinho mais de azul com branco. Para fazer essa parte da nuvem. Percebam que tem uma didática, tá? Não é uma coisa intuitiva, não. Então não é intuição. Pintura não é intuição. Esqueçam essa coisa. Ah, porque você nasceu com dom, né? Como se fosse uma coisa que caiu do céu no colo. Que não dá para aprender. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebeu. E não é por aí o caminho, tá? É a questão de dedicação e de estudo. Porque tem uma técnica, tem uma didática. Então se você estudar, você aprende. Pare com essa coisa de achar que tem que nascer iluminado para poder saber fazer. Porque não é verdade, tá? Não é verdade. Não é esse o caminho. Eu disse na aula passada que pintura não se aprende. Pintura é uma evolução. Então você vai evoluindo até se tornar um grande artista. Nenhum grande artista se torna grande artista durante pouco tempo. É muita prática, é muita evolução, tá? Meu amigo Alexandre Saraiva, seja bem-vindo. Estude prática, é isso mesmo. Vocês acham que eu na vida pintei pouco ou pintei muito? O que é que vocês acham? Que eu pratiquei pouco ou pratiquei muito? Vocês acham que eu sentei no cavalete e já comecei a pintar? Ou tive que praticar muito, errar muito, até aprender? O que é que vocês acham? Digam aí. Será que existe alguém que acha que eu peguei no pincel e já saí pintando? Será que existe? Diz que não, né? Para eu entender esse processo aqui hoje, fazer com tanta facilidade. E explicar com tanta facilidade, né? Pois é, galera. Pintei muito, mas muito, muito, muito mesmo. Beleza? Só para vocês terem uma ideia. Teve uma época que eu começava a pintar. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu começava a pintar de 10 da manhã e parava de 1 da madrugada. Soma aí. Calcula aí o tempo. De 10 da manhã até 1 da madrugada. Ó, o pincel sem tinta. Velhinho só para espalhar tinta. Só para quebrar o encontro entre o amarelo e a nu. Soma aí quantas horas eu pintava de 10 da manhã até 1 da madrugada. Só levantava para ir no banheiro, beber água, comer e voltava para o banheiro de novo. Isso era quase a semana toda, tá? No período que eu estava estudando. E ainda hoje, ainda hoje faço isso. Então, pessoal que gosta de usar a palavra dom como desculpa, para não querer se dedicar, pare com isso, tá? Palavra dom virou uma grande desculpa, né? É isso mesmo. As pessoas usam a palavra dom. Ah, mas fulano tem o dom. Para elas justificarem algo que elas querem fazer, mas não querem se dedicar. Como não se dedicam. Então, aos que se dedicam e ficam muito bons no que faz. Elas, para não diminuir, né? O fato de ela não parar para fazer. Ela simplesmente diz que você que conseguiu, é porque você tem o dom e ela não tem. Pois é. Olha aí o tempo que eu pinto. De 12, 14, 15 horas por dia. Teve um dia que eu comecei a pintar. Eu estava na Fenearte, expondo na Fenearte. E uma pessoa ligou para mim e disse, Alexandre, a tua última tela que está aqui foi vendida. Não tem mais tela tua. E como tu trazia alguma tela para amanhã. Isso era umas 6 horas da noite. O ônibus da prefeitura que ia para a Fenearte saia de 7 da manhã para levar os artistas. As pessoas que estavam expondo. Então, eu disse, era 6 horas quando ela ligou, dizendo a mim que vendeu a última. E eu tinha uma tela de cavalo quase pronta. Faltava só o acabamento final. E aí eu me sentei no cavalete. E eram umas 7 horas da manhã. Da noite. Eu tomei café rápido. E fui... É... Terminar aquela tela para entregar no dia seguinte. Eram umas 7, 8 horas. E eu estava lá pintando entretido, né? Quando de repente eu olhei para a janela, o dia já estava amanhecendo. Só que eu precisava dormir. Porque... É... Eu tinha que estar no ônibus de 7 e meia. Desculpa. Era umas 8 horas quando passava. Mais 7, 8 horas. E já eram 4 e pouca da manhã. Quase 5. E eu... Quando eu olhei para a janela, sem ter noção de tempo, né? Quando eu olhei... Já eram... Já eram... 4 e pouca da manhã. O dia já estava clareando. Já estava começando a clarear. Então, sem tomar banho. Sem nada. Na época eu era solteiro, né? Então, ninguém ia me cheirar mesmo. Mas só colar a união ia ficar muito legal. Eu fui embora deitado. E deixei tudo. Fui deitar. Para de 7 horas eu estar em pé. Então, eu só dormi 2 horas, 2 horas e meia. Para de 7 horas pegar o ônibus e levar a tela. Só que eu danei secante de cobalto na tela para vender, né? Certamente essa tela não existe mais. Porque ela deve ter quebrado. Deve ter craquelado toda, né? Porque eu usei o secante. E entreguei a tela, levei a tela e vendi também a tela. Também vendi essa tela do cavalo que eu fiz. Com certeza ela não deve existir mais, né? Pela quantidade de secante de cobalto que eu usei. Certamente ela não existe mais, essa tela. Já deve ter se estragado. Porque o secante, ele destrói qualquer tela, tá? Usar secante de cobalto é decretar a morte da sua pintura. Não tem tela que resista. Mas eu me admirei porque eu sentei para pintar. Eram as 8, 7 horas, 8 horas. E de repente quando eu olhei para a janela, o dia já estava amanhecendo. Eu perdi totalmente a noção de hora, de tempo. Eu não vi a hora passar. Então é isso. Quando a gente está pintando, parece que o tempo, ele corre mais rápido, né? Bom, na referência, não sei se vocês vão perceber. Mas vão perceber com certeza. Tem umas nuvens aqui em cima. Vou mostrar aqui, tá? Olha só. Tem umas nuvens aqui. Tem umas nuvens por aqui por cima. E como é que faz essa cor dessas nuvens, professor? Fecha atenção, tá? Vou afastar um pouquinho agora aqui. Subir um pouco. Para a gente trabalhar essa parte de cima. Além dele acabar com sua saúde, ele vai destruir sua tela, tá? Então você vai ter prejuízo em dobro. Não vale a pena. O seu trabalho vai se perder. Você vai adoecer. Você vai morrer por causa da sua arte. Presta atenção na cor. A mesma cor. Só que agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de vermelho e azul. Só. Vou botar aqui um pouquinho de amarelo. No caso, eu coloquei um pouquinho mais de azul. E de vermelho e de vermelho com amarelo. Foi difícil. Tá difícil aqui. Eu coloquei, ó. Só um pouco mais de vermelho. Toquezinho de amarelo e um pouquinho de azul. Pronto. E já tem uma cor das nuvens da parte de cima. Sem precisar comprar marrom. Então, sempre vou fazer com esse pincel aqui, ó. Pincelzinho velho. Ó. Conselho do professor Alexandre. Esqueça que secante de cobalto existe. Eu não vou vender, tá? Se eu vender, vai totalmente contra os meus princípios. Eu não vou abrir mão dos meus princípios por causa de dinheiro. Então, não liguem pra mim ou mandem mensagem. Professor, o quanto é o secante de cobalto? Porque esse produto não existe pra mim, tá? Então, eu não quero desejar mal a vocês. Então, não liguem pra mim, pra minha loja. Perguntando o preço secante de cobalto. Porque esse produto, ele simplesmente não existe na minha vida. Nem na vida de ninguém que eu possa vender. É a mesma coisa que você não beber e vender bebida. Eu nunca vou vender bebida. Nem nunca vou dar bebida a ninguém. Porque eu nem bebo. E acho que bebida é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. E a mesma coisa é o secante de cobalto. Então, eu não vou fazer esse mal com vocês, tá bom? Já que eu não quero, tem um ditado de assim, ó. Não dê aos outros que você não quer, né? Não faça pra sua vida o que você não... Na vida dos outros que você não deseja pra você. Então, como eu sei que o secante de cobalto faz muito mal. Então, eu não vou vender esse produto aqui, tá? Como minha loja é uma loja amiga dos artistas. Então, eu não desejo mal, nem quero ver nenhum artista morto. Eu não vou vender esse produto aqui na minha loja. Eu não tô exagerando não, viu? Tô exagerando. Professor, exagerado. Eu uso secante não sei quanto tempo. Nunca tive nada, né? Beleza? Não vá por esse caminho. Você vai se dar mal. Você vai lembrar das minhas palavras. Eu acho que esse produto não era nem pra existir, tá? Bom, tô fazendo aquelas nuvenzinhas lá em cima, usando as mesmas cores do céu. Agora, eu tô dando um esfumatozinho. Na parte dela tem mais volume. Na parte onde é um pouquinho mais escura. Você sempre tem que avaliar o custo-benefício das coisas que você faz. Beleza? Não vá só pelo... Por exemplo, ah, tem uma tinta tal que custa mais caro. Opa, peraí. Mas vale a pena? Será que vale? Será que eu vou ganhar mais? Né? Porque no final você termina gastando mais. Termina perdendo o seu trabalho. Então, analise, né? Analise a situação antes de tomar uma decisão. Beleza? Não vá só pelo preço. Não vá só pelo... Ah, professor, mas eu vou terminar mais rápido. Né? Ah, beleza. Mas também vai morrer mais rápido, né? Professor, eu tenho. E agora? Faça o quê? Jogue fora. Use não. Mas jogue aonde? Não jogue no lixo. Não jogue no lixo. Jogue no banheiro. No máximo do banheiro. Ou procure alguma empresa que recolhe produto químico. Não jogue no lixo comum. Porque ele vai parar na natureza, tá? Ele vai parar na natureza. E aí ele vai poluir lençóis freáticos. Vai poluir plantas. Vai matar as plantas. Não use, não jogue no lixo comum. Beleza? Ah, vou jogar fora. O professor falou. Não jogue. Não jogue no lixo comum, tá? Ele não é um produto comum. Ele é um produto altamente tóxico. Ele não é lixo comum, tá? Olha aí. Já tem uma nuvem aqui, ó. Depois eu vou fazer a outra maior. Tem umas pequenas também por aqui. Lembre-se que essa cor dessa nuvem é vermelho, azul e amarelo. Só que é mais vermelho e azul. Do que é amarelo. Agora tem uma maior aqui em cima, ó. Tá vendo lá a maior? Eu fiz essa menor aqui, ó. Agora eu vou fazer essa maior aqui do campo. Vamos lá fazer a maior. Preste atenção. Vou botar um pouquinho mais de vermelho. Vou botar um pouquinho mais de vermelho. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de azul. Um pouquinho de amarelo. Pronto. A cor tá aí. A cor é sua. É, vai matar as baratas, né? Pronto. Agora eu vou fazer a parte lá em cima. Eu vou subir aqui o cavalete. Vou subir a câmera. E vou fazer lá do canto. Fazer aqui. Lembre-se que o céu tá molhado. Isso vai ajudar. Porque a tinta vai ficar mais suave, né? Ela vai se misturar com o céu. E aí fica melhor aí. Não se preocupe em fazer exatamente igual, tá? Não se preocupe se ficar um pouco diferente. Inclusive a nuva tá em movimento. Não tem lógica você querer fazer. É exatamente igual. É uma cobrança totalmente desnecessária, tá? Não se cobre. Vai matar os sapinhos e as baratas e os corpiões também, se tiver, né? Mas é um produto meio pesado. Professor, mas o cobalto ele é bem venenoso. Mas você usa o azul cobalto. Porém, verdade. Mas o azul cobalto, o cobalto do azul cobalto, ele tá em forma pastosa. Ele não tá em forma líquida. Nem em forma gasosa, né? Então ele só vai fazer contato. Mal em contato com a pele. Ele não vai evaporar. E aí o que é que você faz? Sempre que você sujar muito as mãos com o quinto, você vai lá na pia, pega detergente e lava as mãos. Não se suje muito. Beleza? Não deixe a sua mão. Outra coisa. Não leve a mão à boca. Nem o pincel, tá? Se você tivesse cuidado, você vai pintar por muitos anos. E nunca vai ter nenhum problema. Outra coisa. Use um ventilador próximo ou uma área bem arejada, bem ventilada. Pra o ar estar sempre em mudança. Você tá sempre aí respirando um ar novo. Não aquele mesmo, né? Sempre mudando aí o ar. Pra você respirar um ar puro, um ar novo. Beleza? São só alguns cuidados, né? E pronto. Enquanto pode pintar aí 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não vai ter problema de nada. Eu tô pintando há 22 anos. E eu não tenho que me queixar de nada. Nunca precisei ir pro médico. Nunca me senti mal. Quando eu percebo que tem um produto que não é tão legal, já descarto, substituo. Como, por exemplo, o azul da Prússia. Não é uma cor boa pra estar se usando, tá? Cheiro forte. Química alta. Não vale a pena. Quando não vale a pena, a gente descarta. Azul da Prússia. Não sei quantos já ouviram falar. Mas ele também não deve ser usado. Beleza? Elimine o azul da Prússia da sua vida. Agora tem umas nuvenzinhas mais clarinhas do lado de cá. Olha elas aqui. Estão percebendo elas. Aqui, ó. Bem ralinha aqui, ó. E tem uma também mais acesinha. Olha uma acesinha aqui, ó. Estão vendo aí? Uma nuvem com mais luz. Essa daqui a luz do sol tá batendo nela, ó. Tem ela. Tem um pedacinho dela aqui. E tem ela aqui. A gente também vai fazer. E tem uma bem ralinha aqui, ó. Bem ralinha. E a gente também vai fazer. Essa daqui que é mais clara, é só você acrescentar mais branco e um pouquinho de amarelo. Pronto. Já deu a cor. Já acabou. Muito fácil, né? É muito fácil. Tchau, tchau. Não precisa de muitas cores Sempre seguindo a regra Você vai pintar seus quadros Sem precisar de muita tinta Perceba que eu não peguei Nenhuma cor além das que eu estou usando aqui Tranquilo Pintando uma tela linda Realista Sem precisar me preocupar Com aquele montão de cores Agora tem aquela mais clarinha É só fazer isso Aqui mesmo Branco Com amarelo E um toquezinho de vermelho Branco, amarelo e vermelho Fácil, né? Muito fácil Branco, vermelho e amarelo Para fazer aquela nuvem Mais alaranjada Lá do meio Um pouquinho mais de branco Um pouquinho mais de vermelho Zezé Borges Boa noite, Zezé Seja bem-vinda Fazia um tempo que eu não lhe via, Zezé Como é que você está? Cris Lima Boa noite, Cris Seja bem-vinda Bom, pessoal que adquiriu secante de cobalto Meu conselho é Não use Tá? Ah, professor, mas minha tinta demora a secar Mude de tinta Mude de marca Mas não vale a pena Você seguir esse caminho Ou você espera secar naturalmente Ou mude de marca Mas não vale a pena Ah, mas professor tal ensina Problema dele Deixa ele morrer só Não é porque alguém pulou no penhacho que morreu Que você vai pular também, né? Ou você vai pular também Então deixa ele se ferrar sozinho Não vai na onda, não Se ele usa, problema dele Deixa ele morrer só Não morra junto com ele, não O azul da Prússia é o pior de todos De todas as tintas que existem, tá? O azul da Prússia é quase um suicídio Não usa O azul da Prússia é o pior É o rei dos azuis Todo azul faz mal Mas o da Prússia é o pior Só ele aberto já faz mal Não precisa nem você pintar Não precisa nem porque ele existe Se você for pintar com ele Use máscara, tá? Se você tiver o cuidado ideal Você consegue pintar com ele sim Agora use uma máscarazinha, né? Pra evitar o cheiro dele Beleza? Aí dá sim pra você pintar com ele Agora vai ter que ter esses cuidados, né? Mas dá Agora o pior é o secante O secante é o pior O secante não tem custo Não tem vantagem nenhuma Não tem vantagem nenhuma Por quê? Porque ele vai destruir tua pintura Ele vai craquelar tua pintura Ele vai estragar tua saúde Então qual é a parte da vantagem aí? Qual é? Eu não tô vendo vantagem nenhuma Eu não tô vendo qual é a vantagem De usar o secante Ah, mas porque minha tinta é tal E demora a secar Beleza Mude a tinta Comprei outra marca Ah, mas eu vou comprar onde? Comprei aqui comigo Eu tenho Eu tenho A A A A Corfix Eu entrego aí na tua casa Então não tem mais desculpa, né? Pra você não mudar de tinta Ah, na minha cidade não tem loja Nem precisa A gente entrega Ah, professor Tá dizendo isso Que quer vender tinta Não é verdade, tá? Não é verdade Eu tô fazendo isso por vocês Tanto que eu só abri essa loja Por causa de alguns alunos que não estão conseguindo comprar nas cidades que moram. Então é isso. Por isso que eu abri a loja para ajudar esses alunos. Por isso que eu digo que é uma loja que vai de artista para artista. A câmera está meio torta. Deixa eu aprumar aqui. Bom, quem está em casa assistindo na televisão vai ter uma... Aqui eu já estou colocando um pouco de amarelo. Com vermelho e branco. Para dar uma luz aqui embaixo da nuvem. Bom, quem está assistindo em casa deve estar vendo a suavidade das cores. Não sei se pelo celular vocês têm a mesma visão. de quem assiste pela televisão. A gente vai aí com hora e quarenta de live. Olha aí, não sou eu que estou dizendo. Vou ler aí o depoimento de Cris Lima. Além dela ter se contaminado, mas só que o corpo dela já deve ter eliminado. Ó, ela diz aqui. Eu pintei um quadro que virou capa de um livro. Olha que legal. E como eu não entendi, eu usei secante. E hoje a pintura está o quê? Toda o quê? Obrigado, Maria Joana. O que é que aconteceu com a tela dela? Leiam para mim, por favor, aconteceu o quê? Aí eu pergunto, vale a pena uma tela histórica para ela, né? Que ficou sendo capa de um livro. Então, ela tinha uma afetividade por esse trabalho. E agora, cadê o trabalho? Está onde? Valeu a pena? Custo-benefício? Valeu? Me digam aí alguma coisa. Valeu a pena usar o secante para pintar mais rápido, para terminar? Vale a pena? Assim ou não? Digam aí. Ah, mas o professor fulaninho dá aula e ele é famoso. Tem não sei quantos alunos e ele usa. Inclusive, ele ensina, né? Como é que se usa? Beleza, né? Beleza. Vai lá. Vai junto com ele. Vai na onda. Vai lá. Vai nadando junto com a maré. Já já você vai ver o seu barco afundar. Bom, agora eu vou trabalhar um pouquinho aí das árvores saindo para cá, tá? Galera, eu pinto há 22 anos e eu garanto a vocês que não vale a pena. Beleza? Vou falar isso por experiência própria. Ok? Pois é. Não vale. Olha só. Eu vou pintar essa parte aqui, só que essa parte é escura. E olha essas cores. São claras demais. Não dá para usar. Fazer com essa coisa. Então eu pego o azul e o amarelo e substituo por quem? Quem é que vai me dizer por que eu vou substituir o azul e o amarelo? Esperar vocês me falarem aí, tá? As pequenas, 20 ml, G1, tá por 10 e... Confere aí na internet. Tá por 10,58 as minhas. Deixa eu ver aqui. Eu estou com o preço aqui de todos os tamanhos e todas as marcas, todas as tintas. Vou pegar aqui para vocês. Tá aqui o preço. O diluente eco de 100 ml, que é o pequeno, tá por 13,90. Tá por 13,90. Anotaram aí? Desculpa. É, 13,90. O diluente de 500 ml, 500 ml, tá por 44,70. 44,70. Vamos para... É óleo de linhaça, né? Óleo de linhaça está por 20,80 do pequeno. 20 pequeno, vamos para as tintas. A minha tinta está por 10,48 da pequena. A de 37 ml, G1, né? Falando de G1, tá? G1 é branco, alguns amarelos. Você tem que olhar se a tinta é G1, G2, G3 ou G4. Deve ter mudado. Dê uma olhada aí no céu. Não significa que está pronto. Ainda posso depois mexer aqui na nuvem. Beleza? G1 está por 10,48. G2 está por 15,14. G3 está por 18,64. G4 não tem o preço aqui. Eu tenho que olhar aqui em outro lugar. Não está aqui anotado. O branco de titânio do grande, 120 ml, está por 42,30 reais. O óleo de linhaça. O branco de titânio está por 42. Depois eu posso ouvir outros preços aí. Vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp. O meu WhatsApp eu vou... Eu vou colocar aí em cima para vocês. Quem quiser avaliar valores, garanta vocês que o nosso está na média dos preços aí. Alguns lugares estão mais baratos, em outros estão mais caros. Porque tem lugar que eu não entendo como eles conseguem vender tão barato. Então tem também. Vocês tentem ver também se esse produto vai chegar na casa de vocês, né? Para não ser uma loja fake. Cuidado, beleza? Eu vou colocar aí meu WhatsApp para quem quiser perguntar preço de tinta ou de tela de pincel. 819-9559-0453. E esse é o meu WhatsApp. Está aí. Eu vou colocar lá em cima em destaque. Pronto. Meu WhatsApp está lá em cima. Para quem quiser falar comigo, tanto para cursos como para participar do sorteio, como para telas, como para tudo, tá? Podem usar esse número aí. Agora eu vou trabalhar um pouco dessas árvores aqui do lado. Eu perguntei qual a cor eu substituo vermelho e amarelo para ficar mais escuro. Alguém falou? Falou, Lúcia falou. Verde e esmeralda, exatamente. Então, amarelo com azul dá verde. Eu vou substituir o azul e o amarelo pelo verde e esmeralda. Inclusive, eu vou colocar ele aqui no meio para fazer as cores mais escuras. Olha, eu vou pegar agora o vermelho, que é o mesmo vermelho que eu usei no céu. E no lugar do amarelo e do azul, eu vou colocar o verde. Pronto. Já está resolvido o problema. Agora eu vou fazer essa parte aqui da frente. Maria Senhorina falou, realmente, já tive muita crise de enxaqueca depois de usar o secante de cobalto. Mas sem saber que era só... O que era. Só depois de um tempo é que vim descobrir a causa. Olha só. Edvaldo, preço da tela G1, R$10,48. E aí vai mudando conforme a numeração da tinta. De G1, G2, G3, tá? Pois é, eu fico feliz também de estar aqui divulgando isso com vocês. Eu confesso que eu gostaria que tivesse mais gente aqui para a gente poder passar essas informações para muita gente. mais o pessoal aí, né? Às vezes também está tendo live de outros professores. Beleza? Mas tudo que eu posso eu passo para vocês. Aqui a cor eu já fiz. É vermelho com verde só. Que dá azul, vermelho e amarelo. Porque o verde ele é... Vermelho é feito de azul com amarelo. Então a gente volta para a mesma harmonia de sempre. Existe um livro chamado Manual do Artista. Se vocês um dia puderem adquirir para ler um pouco. Ele é um pouquinho chato porque ele é meio técnico. Mas dizem que é a Bíblia do Artista, né? Bom, eu comprei e não consegui ler tudo. É muita coisa. Ele é muito grosso. Ele tem quase 500 páginas. Eu preciso ler. mas até agora eu não consegui ler tudo. Eu sei que tem informações lá que vão me ajudar muito para passar para vocês. Mas eu não consegui lê-lo todo ainda. Ele fala muito sobre pigmento. Ele fala muito sobre vernizes. Ele fala muito sobre diluentes. Fala muito sobre os pigmentos das tintas. É bem interessante o conteúdo e eu acho que ele é importante para todo mundo. Eu vi dizer que ele é a Bíblia do pintor, né? Do artista. Então, eu vou ter que ler, né? Já que eu sou pintor, sou professor. Eu li uma boa parte. Não li tudo. Eu acho que eu li mais de 100 páginas. Mas não cheguei a ler tudo, não. Mas vou ter que ler, né? Eu fiz o investimento, comprei o livro. Agora eu tenho que ler. Eu não comprei para ficar de enfeito. eu comprei para ler de verdade e eu preciso ler. Dias Artes. Boa noite, Dias Artes. Dias Artes é oficial. Hoje eu estou um pouquinho resfriado. Foi água gelada que eu tomei porque está muito quente o tempo. Aí eu fui tomar um copo de água bem gelada. Como eu tenho renite alérgica, esse choque térmico do calor com água gelada, pronto. Eu já começo a corizar um pouco. Eu estou vendo aqui que não está prosperando. Ele está se misturando demais e não está evoluindo. A camada da cor do fundo está misturando muito com a cor da água e não está evoluindo tanto. Mesmo assim, eu vou trabalhar um pouquinho aqui o contorno. Me deu aqui é realmente esperar secar, tá? Eu queria achar o original. Eu vi na internet e não é igual ao original. O livro manual dos artistas. Não tem original, não. O conteúdo é o mesmo. Só muda a capa porque são edições diferentes. Tá? A edição muda, aí muda a capa. Mas o livro é o mesmo. o conteúdo é o mesmo. Eu vou pegar o meu aqui para mostrar para vocês. Eu acho que é o mesmo. Não é falso, não. É porque eu acho que, inclusive, até você pode baixar em PDF. Nem precisa comprar. Hoje em dia os livros estão tudo na internet, né? Eu só comprei por questão de que eu queria ter o livro. Eu queria o livro mesmo. Mas eu acho que se eu procurasse na internet eu encontraria todo o conteúdo lá. Como o livro Desenho com o Lado Direito do Cérebro tem ele todinho em PDF na internet. Então nem precisa, né? Beleza, meu amigo Francisco. Valeu pelo apoio, meu amigo. Só que eu vou pedir para vocês, além de estarem presentes aqui na live e no canal, vocês também compartilharem para outras pessoas também estarem, né? É como você encontrar uma coisa boa e você vai lá e convida seus amigos para também ser beneficiado por esse canal. É um canal que vai cada dia melhorar. É um canal ativo. Está sempre produzindo conteúdo. Então vale a pena você ajudar esse canal a crescer porque sempre vai ter conteúdo para você, para seus amigos. Eu vou pegar o livro aqui para vocês dar uma olhada. Eu acho que ele não está difícil de achar. Eu acho que eu sei onde ele está. Eu acho que ele está pronto. Já achei. Estava fácil mesmo como eu pensava. O que eu tenho é esse aqui. Estou vendo aí o livro. Olha o nome do livro. Manual do Artista. Percebam que ele é uma bíblia mesmo. É um livro que tem... Deixa eu ver quantas páginas. 828 páginas. Olha aqui. O autor é... Martins Fontes. Ou não sei se é... Não, acho que é Martins Fontes. Não, é o... Ralf Maier. Desculpa. O autor é... Ralf Maier. Ralf Maier é o autor. Esse aqui deve ser o tradutor. Não sei. O artista, o escritor é o Ralf Maier. Beleza? O nome do livro é Manual do Artista. E o autor é o Ralf Maier. Aqui ele vai falar sobre... Vamos ver aqui. Para vocês interessados em evoluir na arte, em adquirir conhecimento técnico. Né? Aqui tem um sumário. Resumo, né? Então ele vai falar primeiro sobre pigmentos. Tá? Ele vai falar sobre pigmentos. Pintura a óleo. Depois ele vai falar sobre acrílicos. Pintura a têmpera. Olha aí. Fundamento para pintura a óleo e têmpera. Depois ele vai falar sobre... Aquarela e guache. Pintura... Olha aí. Pintura o quê? Encaustica. Pintura mural. Ele vai falar sobre vários tipos de pintura, né? Olha que tema interessante. Solventes e diluentes. Depois ele vai falar, ó. Gomas caseiras, colas e ceras. Vai falar sobre química. Conservação das pinturas. Vai falar sobre observações diversas. E aí ele termina, tá? Eu achei interessante essa parte aqui, ó. Solventes e diluentes. A parte química, né? Então, é o manual do artista. O autor é esse aqui, ó. Ralf Maier. Então, se for manual do artista e o autor for Ralf Maier, a capa não influencia. Por quê? Porque já saíram várias edições desse livro. Mas o livro é o mesmo. O livro tem mais de 800 páginas. Mas você vai comendo devagarinho por aqui, ó. E aí ele vai, olha só, falando sobre tinta estudante, né? Tinta de estúdio, tinta grande. Beleza? Ele vai falar aí sobre tintas, sobre pigmento. Se for comprar pra não ler, não vale a pena. Baixe o livro pela internet. Ok. Não é um livro barato. É um livro que custa mais de 100 reais. E pra comprar, pra ficar de enfeite na estante, não vale a pena, tá? Comprar pra ficar de enfeite, é melhor você investir no curso de pintura. Faça o meu curso de pássaros, é melhor. Agora, se for comprar, compra pra ler. Beleza? Ok. Desenhando o coladilho do cérebro, tem ele em PDF na internet. Não compre. É perda de tempo, tá? E dinheiro. Economize seu dindim, que dindim tá difícil, né? Não vai comprar. Se você gosta de livros e tem dinheiro, beleza. Aconselho demais. Mas se você tá meio apertadinho, não tem muito dinheiro, não é muito de ler, não faça esse investimento, beleza? Baixe em PDF, valei pelo PDF, é melhor, é mais barato. Ok? É de graça, né? Barato não é de graça. Tá bom? Eu tenho o livro porque o do lado direito eu ganhei. Eu não comprei, eu ganhei. Esse aqui eu comprei. Esse eu comprei. Vou ler. Não lê tudo, não lê tudo ainda não. Vou ler. Mas eu não lê tudo ainda não. Mas vou ler, com certeza. Tenho que ler. Tenho que ler essa parte do solvente. Porque eu quero ensinar pra vocês, né? Então é bom que eu saiba esse conteúdo pra quando vocês perguntarem, tiver dúvida, eu ter a resposta aí pra dar a vocês, meus alunos, meus amigos. Beleza? Eu sou professor, né? Professor tem que ter. Agora eu vou dar uma trabalhada aqui embaixo. Cris que é professora. Pessoal que não é professor, precisa não. Vai lá na internet, baixa e tá beleza. Tá resolvido o problema. Não comprem o livro desenhando com o lado direito do cérebro. Se vocês forem na internet, vocês encontram ele todo em PDF. Tem outro livro que eu quero indicar pra vocês ouvirem, audiolivro. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, tá? Ele também fala um pouco sobre arte. Bom, ele não tem muito a ver com arte não, mas ao mesmo tempo tem. Mas se vocês puderem ouvir ele no YouTube, eu aconselho, você vai botar audiolivro. O nome do livro é Guerra das Artes. Anotem aí, por favor. Pra vocês ouvirem lá no YouTube. Tem muito a ver com arte, mas ao mesmo tempo tem, tá? Guerra das Artes. Pra quem pensa em começar a pintar e desistir, ele vai falar sobre procrastinação, vai falar sobre... É... Vai falar sobre... Deixa eu ver qual o tema que ele fala. Sobre resistência, tá? Procrastinação, resistência. O nome do livro é Guerra das Artes. Não precisa comprar. Vai no YouTube, coloca audiolivro, Guerra das Artes e escute um pouquinho por dia. Beleza, anotaram aí. Anotem, 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 anotem. Ele vai falar sobre resistência e procrastinação. Pessoal que fica adiando, né? Olha falando pra mim, viu? Pessoal que nem Alexandre, que fica adiando pra terminar as coisas. É uma dificuldade. Eu já li, mas mesmo assim... Pois é, pessoal que não quer gastar dinheiro, não compre. Não compre. Além de fazer volume na sua casa, o conteúdo é mais importante do que o livro. Não compre. Baixe pela internet, escute em audiolivro, beleza? Senão fica aquele monte de livro em casa, a não ser aquelas pessoas que gostam, cuidam, né? Gostam de pegar o livro, de ler. Eu comprei, mas se fosse hoje, eu não compraria, porque o mais interessante pra mim é o conteúdo. Beleza? É verdade. Quem precisa, compra. Não tem problema, não. Mas mesmo assim, eu ainda acho que nem vale a pena. Porque você vai ler uma vez só e vai encostar lá. Acabou. Você não vai ler mais, fica o livro lá guardado. A não ser que você vá ler várias vezes, né? É que nem CD. Vale a pena você comprar CD dia de hoje, ter CD guardado. Você vai na internet e baixa o CD lá do cantor que você quiser. Vale a pena comprar CD? Vale a pena comprar? Não vale, não. Eu mesmo não acho, não. Eu tenho aqui o aplicativo, é o Diesel. Eu assisto ou escuto a música que eu quiser, o CD que eu quiser, do artista que eu quiser. Vale a pena comprar? Não vale. Eu mesmo não acho que vale. Ah, mas tem gente que gosta de ter o CD em casa. Ah, se você gosta, você coleciona. Beleza, né? Eu acho que não vale a pena. Tivemos uma nova era hoje, né? Olha o preço do livro, R$157. Tivemos numa época digital. Não sei se vale mais a pena ter livros em casa e ter CD. Ah, não sei quando você gosta, né? Você dá as antigas e gosta, tem dinheiro, tem bala na agulha, né? Pra gastar. Pois é, com esse valor de R$150, você compra o curso de pintura, né? De pássaro. E você vai até ganhar dinheiro com o curso de pintura de pássaro. Você vai investir R$150, vai ganhar mais. Manoel comprou o curso de flores por R$60. Já vendeu um monte, já vendeu vários quadros, né? Então, veja o investimento com R$60, ele já ganhou vários dinheiros, aí continua ganhando. Tá cada dia evoluindo mais. Então, veja sempre o custo-benefício, tá? Veja se vale a pena ter o livro, se não vale, né? Veja se vale a pena. Lembra que eu falei hoje do custo-benefício, né? Ah, eu vou comprar o curso. Quanto é o curso? R$150. Beleza. Aí você aprende quantos R$150 você vai ganhar vários, né? Vários, muitos R$150. Vale a pena? Demais. É o investimento tal. Você vai investir R$150 e vai ganhar R$150 várias vezes na vida só investindo R$150. Aí vale a pena. Você vai comprar um livro de papel. Beleza. Vou ler o de 180 e poucas páginas. Beleza. E agora? Cadê o livro? Tá lá guardado. O meu tá guardado já faz meses. Peguei nele hoje pra mostrar pra vocês. Vale a pena? Não sei. É você que vai dizer se vale ou não. Você que tem que descobrir, né? Ou seria melhor pegar esse dinheiro e investir num curso? Bom, galera. Dá pra terminar hoje, professor? Dá. Dá, mas não dá tempo, né? Já vai com duas horas aí de live. Já é tempo suficiente. Muito cansativo. Duas horas. Pra mim não é. Como eu disse pra vocês eu pinto 14, 15 horas por dia. E eu pintaria aqui tranquilamente até o dia amanhecer. Sem parar. Mas pra vocês é cansativo, né? Chegamos aí a 27 pessoas eu queria convidar algumas pessoas a participarem do sorteio do nosso quadro dos nossos quadros eu vou apresentar aí os quadros do sorteio vale a pena participar do sorteio porque você vai investir só 20 reais e você pode ganhar um quadro de 50 ou de 500 reais esse vale a pena curso benefício posso não ganhar nada mas vou estar ajudando o professor a pagar as coisas lá do curso pra manter as lives pra ajeitar o celular pra mandar mais conteúdo pra mim então ah eu paguei 20 reais não ganhei nada mas vou ganhar, né? Por quê? Porque aí eu vou estar ajudando lá o canal a continuar firme e forte então nada vem de graça a tinta não é de graça o pincel não é de graça a internet não é de graça então se você tá passando o sorteio mas não tá ganhando não ganhou 4,500 mas tá ajudando o professor, né? O professor tá lá se dedicando fez os cursos leu os livros faz tudo aí pra passar conhecimento pra você tá cobrando nada de graça então vou lá participar do sorteio pra ajudar o professor vou comprar aí 3 números 4 números já 30, 40 reais 60 reais não ganhei nada mas eu tô aprendendo, né? Tô ajudando lá no canal o canal aprendi muito com o canal então olhe por esse lado sempre tento ver o lado bom das coisas beleza? melhor do que você participar e muitas outras coisas por aí então faltam ainda 27 números pra terminar o sorteio pra fechar pro dia 12 eu vou mostrar pra vocês as telas do sorteio essa é a primeira tela do sorteio olha que tela bem pintada já vai na moldura olha o acabamento da moldura tudo fechadinho olha essa tela pode ir pra sua casa por apenas 20 reais tá? 20 reais serão 4 telas sorteadas 4 números diferentes olha só essa é o sorteio o sorteado número 4 o sorteado número 4 vai levar essa tela o sorteado número 3 vai levar essa tela aqui também já na moldura olha só a qualidade do acabamento tudo fechadinho tela novinha beleza? olha aí rosas brancas no vaso dourado pode ir pra sua casa por apenas 20 reais é o número do sorteio o whatsapp tá aí em cima 819-9559-0453 pra participar do sorteio tem essa outra aqui ó rosas amarelas no vaso de vidro olha só professor quanto é pra participar do sorteio 20 reais cada número você também pode oferecer pra outras pessoas tamanho da tela tamanho da tela 40 por 50 já com a moldura já com frete você só vai ter o trabalho de colocar o prego na parede pra pendurar o quadro e essa pra o vencedor número 1 olha aqui ó vencedor número 1 vai ganhar essa cesta com essas rosas beleza? então galera quem puder vai tá ajudando vai tá ajudando aí o professor a continuar com essas lives pra que a gente não tenha que parar no futuro né? e eu tenha que procurar outra profissão né? porque realmente viver de arte vocês sabem que não é fácil e quando a gente se ajuda tudo fica mais fácil né? isso? bom então terminei essa parte do céu vou parar não porque eu precisasse parar mas por causa do tempo já passou de duas horas de live vou tirar aqui de perto vou mostrar bem de pertinho pra vocês como ficou o céu olha só aquela nuvem mais clara que eu falei as nuvens mais escuras o céu pintei usando apenas três cores tá? vou convidar vocês pra amanhã tarde a gente trabalhar essa parte da água live amanhã tarde amanhã é eleição né? mais assim umas duas três horas quatro horas da tarde vou marcar uma hora exata às cinco horas da tarde eu vou fazer uma live aqui beleza? amanhã às cinco horas da tarde pra dar uma trabalhada nessa água aqui porque eu quero entregar essa tela na segunda-feira então eu tenho que adiantar ok? então eu quero desejar a todos um bom domingo um bom final de semana um bom sábado vamos votar votar amanhã votem com consciência mas não abram mão do seu direito de votar em quem você acredita fiquem todos com Deus e até e até amanhã beleza? tchau pra vocês pessoal fiquem com Deus tchau até amanhã e quem quiser participar do solteio falem comigo que ainda tem 27 números livres pra quem quiser ainda participar do solteio tá bom? tchau pra vocês pessoal fiquem com Deus tchau tchau tchau